À quinta-feira na Marcoense FM, entre as 10 e as 11 horas, o meu marco, a minha, a sua, a nossa voz. O meu marco, porque conhecer a nossa terra é a mala mais. Bem-vindos ao meu marco, como habitualmente acontece às quintas-feiras, entre as 10 e as 11 e com reposição, mais logo, entre as 19 e as 20. Hoje, o meu marco, vamos falar da assinatura de colaboração com o Ministro da Educação para a Remoção de Amianto, Intervenções e Investimentos nas Escolas. Os convidados de hoje, no meu marco, será Presidente de Câmara do Marco de Canaveses, Dr. Cristina Vieira, e o Chefe de Divisão de Edifícios e Equipamentos, o Sr. Engenheiro Nuno Ferreira. Educação e assinatura de colaboração com o Ministro da Educação para a Remoção de Amianto, como tínhamos dito, e também das intervenções e investimentos nas escolas. Ora, a educação constitui-se como um dos fatores mais decisivos no desenvolvimento humano e merece da parte do município do Marco de Canaveses uma atenção muito particular. Neste quadro, o município tem pautado a sua intervenção numa ótica de serviço público e de obtenção de maiores níveis de satisfação das necessidades reais das crianças, alunos, pais e encarregados de educação. Ora, a requalificação, ampliação e melhoramento dos edifícios escolares, dotando-se de mais e melhores condições físicas e de equipamentos adequados às atuais exigências do sistema educativo. Fazem parte das prioridades deste Executivo em funções desde 2017. Recentemente, a Autarquia fez a assinatura de Acortos de Colaboração para a Remoção de Amianto em Escolas com o Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues. Neste sentido, começava por perguntar à Sra. Presidente, esta foi uma importante medida levada a cabo pelo Governo, em particular pelo Ministério da Educação, no Conselho do Marco Canaveses, quais são as escolas abrangidas por este programa e qual o investimento previsto. Muito bom dia a todos. Antes de mais, cumprimentar o Rulo Filipe e todos aqueles que nos ouvem através dos microfones da Rádio Marcoense. Bem, dizer antes de mais que este acordo que o Ministério da Educação fez com o município é um acordo muito importante. Aquele acordo que fomos, exatamente na semana passada, a assinar com o Sr. Ministro, nas instalações do Auditório em Vila Nova de Gaia, vem legitimar a intervenção na Escola EB23 de Alpendorada. Isto porque nós identificamos escolas onde era preciso retirar o ambiente, mas a Escola EB23, como sabem, ainda não é uma escola que esteja sobrelaçada da Câmara Municipal do Marco. Vai passar a estar, porque a Autarquia do Marco aceitou a Delegação de Competências na área da Educação e na área da Saúde, e desta forma, a partir de 1 de setembro, com a Delegação de Competências, esta será uma das escolas que a Câmara Municipal fará, ou a partir daí ficará responsável pela sua manutenção, e por isso é que o Governo de Portugal, através do Ministério da Educação, decidiu, no fundo, legitimar esta nossa obra que vamos fazer, com o apoio do Ministério da Educação, para retirar o amianto, e para isso, então, como a escola não era nossa, tivemos que legitimar essa intervenção. Dar conta, e também para contextualizar, que quando iniciámos funções em 2017, logo durante o ano de 2018, uma das nossas preocupações, e bem, foi também identificar as escolas que tinham amianto, porque isso tinha sido um compromisso eleitoral com o qual nós nos apresentámos no nosso programa eleitoral em 2017. Identificámos 11 escolas, para elas todas foram realizados projetos, projetos de execução e arquitetura. Fizemos uma candidatura no âmbito da comunidade intermunicipal, é um projeto que eu já tive a oportunidade aqui de falar também, que era sobre eficiência energética, mas, infelizmente, esses projetos não foram aprovados, porque não estavam dentro daquilo que eram os parâmetros para a aprovação dessas candidaturas. Não foi isso que nos demoveu, porque nós, mesmo assim, com investimento próprio do orçamento da Câmara, decidimos fazer um plano de investimento ao longo destes anos, e por isso, no ano passado, já fizemos duas grandes intervenções, em duas escolas, na da Barroca e em Sobertâmbica, mas também não paramos de fazer intervenções em todas as outras. E, por isso, agora, faltavam-nos, efetivamente, oito escolas, se bem que, oito, com mais a EB23 Alpandorada 9, se bem que, dizer que nós já tínhamos preparado e já tínhamos projeto para a escola EB1 de Paredes Viadores e para a escola EB1 de Bem Viver, tanto que amanhã vamos assinar o auto-consignação para iniciar exatamente a escola EB1 de Paredes Viadores, onde, além da remoção do amianto, vão ser feitas outras obras de remodelação desta escola para garantir também o maior conforto aos alunos. Além da EB23 Alpandorada, que será, porventura, aquela que nos vai dar mais dores de cabeça, porque, como sabem, esta escola tem 650 alunos, para fazermos a remoção do amianto é preciso retirar o telhado, e para retirar o telhado também é preciso acalcular como é que vamos fazer, porque os alunos vão precisar da escola durante este ano letivo, não é? Porque vão haver aulas presenciais. E, por isso, estamos em conversações com a direção da escola para tentarmos arranjar aqui uma alternativa para que a obra possa decorrer com a normalidade que é exigível, até porque obstáculos e alguns contratempos já a escola tem devido a esta pandemia com as novas regras que a Direção-Geral de Educação também lhes propõe. Dizer, então, que, além da EB23 Alpandorada, temos previsto retirar amianto na EB1 do Peso, em Santos e de Oro, EB1 doutor em Constance, EB1 em Cabo Moreles, EB1 Casal em São Lourenço, EB1 de Bem Viver, EB1 de Paredes Viadores, como já disse que amanhã assinámos o Auto Consignação, ou seja, esta obra vai iniciar de imediato, EB1 da Freita e EB1 do Freixo. E, por isso, estas escolas vão receber financiamento a 100% para a retirada do amianto. Foi uma obra que também o Ministério da Educação, um acordo que fez para poder ajudar os municípios a suportar financeiramente este investimento. De facto, para nós foi muito bom, porque já era pretensão deste Executivo retirar este amianto. No fundo, isto foi um encontro muito feliz entre aquilo que foi esta proposta do Governo e aquela que era a nossa proposta, porque era a nossa intenção fazer isto paulatinamente, este ano íamos fazer mais duas, para um ano mais duas ou três, e íamos fazer isto à medida que podíamos, confaseadamente, com o nosso investimento. Desde o momento em que o Governo nos financia esta retirada do amianto, logicamente que estamos em condições de avançar com os projetos todos, ainda esta semana e na próxima semana terminámos todas as candidaturas para poder avançar com a obra quanto antes em todas as elas. Sr. Presidente, referiu que são novas escolas abrangidas por este acordo de colaboração com o Governo. Em relação às restantes escolas do Conselho, que contêm amianto, está também prevista a sua remoção? Está prevista a remoção, ou seja, depois de retirarmos o amianto a estas escolas que eu identifiquei, não há mais nenhum amianto para retirarem escolas que sejam da nossa responsabilidade. Sendo certo que esta mesmo agora é B23 não é, mas já vai ser retirada. De facto, a remoção das coberturas de amianto nestes estabelecimentos de ensino eram a preocupação quer da comunidade educativa e ainda bem que também foi de encontro àquilo que é a preocupação do Governo. Mas, como lhe disse, já era uma pretensão nossa. Nós já tínhamos requalificado a B1 da Barroca e a de Sobertâmica e só nestas duas escolas, para retirar a cobertura do amianto e para investirmos também na melhoria das condições de educação, foram mais de 350 mil euros, só em duas escolas. E fizemos, como disse, com investimento próprio da Câmara porque temos noção de que a educação é muito importante e que é nas escolas que as nossas crianças passam a maior parte do tempo e que é preciso para que eles tenham sucesso educativo também dar-lhe boas condições de ensino e a escola, de facto. É muito, muito importante. É um dos seus planos, a questão da educação e, como falou aí, melhores condições, melhores alunos, melhores pessoas no futuro também. Não tenho dúvida alguma que o sucesso educativo das nossas crianças passa também por terem melhores condições nas escolas. Logicamente que o corpo docente e a qualidade do corpo docente é muito, muito importante e os pais que me estão a ouvir em casa sabem disso, não é? Que a forma como os professores ensinam, as metodologias que têm, a forma como motivam e cativam os meninos e as meninas é muito importante na aprendizagem, precisamente no primeiro ciclo do ensino básico. Logicamente que se os professores tiverem também melhores condições, tiverem escolas bem apetrechadas, com bons computadores, com bons jogos didáticos, é também uma forma de os motivar a eles, enquanto docentes, e ao mesmo tempo de lhes dar forma de eles motivarem também as crianças. Mas dizer-lhe que apesar do Pelouro da Educação ser o meu Pelouro, a preocupação não passa só para o Pelouro da Educação. Dá-lhe o exemplo que o Pelouro do Desporto, que é do Sr. Vereador Paulo Couto, vamos também iniciar muito brevemente a requalificação do pavilhão Bernardino Coutinho, que é, como sabem, um pavilhão utilizado por centenas de atletas todos os dias, e só no Bernardino Coutinho, que também é um equipamento, um edifício municipal, vamos retirar 2.100 metros quadrados de placas de fibra ao cimento. Por isso, não é só as escolas que nos preocupam, são todos os edifícios municipais, mas logicamente que esta Câmara Municipal, só para perceberem que durante este ano já fizemos algum investimento, mas o investimento que vamos fazer, neste caso, no segundo semestre de 2020 e em 2021, é muito, muito significativo. Eu acho que nós vamos retirar a fibra ao cimento de escolas e de equipamentos municipais que não se retirou em 20 anos. Aliás, que se colocou nos últimos 20 anos e agora nós vamos ter que retirar. Dando agora também a palavra ao Sr. Engenheiro Nuno Ferreira, desde 2017 que tem sido levado a cabo um plano de obras de remodelação e requalificação nos estabelecimentos escolares de todas as freguesias. Pergunto-lhe então quais as intervenções realizadas e que projetos em carteira? Bom dia. É verdade. Em 2017 foi elaborado um plano de obras para a requalificação dos edifícios escolares, onde foram identificados quais os edifícios que se encontravam mais degradados e quais os edifícios que ainda continham coberturas com amianto. Nos edifícios considerados prioritários houve uma grande preocupação em alterar alguns aspectos construtivos, aumentando a eficiência energética, permitindo desta forma o conforto térmico para a comunidade educativa, aliás, como a Sra. Presidente já disse. Ficou logo decidido que seria dada prioridade aos edifícios que continham cobertura em amianto. Interessa referir que nesta altura, no âmbito do Portugal 2020, e considerando as necessidades planeadas, começamos a trabalhar na elaboração dos projetos de requalificação das escolas, de forma a procedermos à elaboração das candidaturas da eficiência energética. Posteriormente, e por alteração das permissas do aviso, não nos foi possível elaborar as candidaturas porque uma série de intervenções deixaram de ser enquadráveis, pois o período de retorno de investimento relacionado com a poupança de energia era superior ao tempo de vida útil de alguns materiais. Como referiu a Sra. Presidente das escolas identificadas, nós intervencionamos a EB1 da Barroca e a EB1 de Sobertâmaga. No entanto, o facto de termos feito o trabalho de casa permite-nos agora ter a capacidade de responder com prontidão ao aviso Norte 73-2020-2024, que saiu o mês passado, para a remoção do fibrocimento nas escolas. E estamos em condições de, durante esta e a próxima semana, efetuarmos todos os procedimentos concursais que visam a retirada do ambiente das escolas e que servirão de base à elaboração das candidaturas que têm de ser submetidas até 30 de outubro, já com as obras adjudicadas. Quais serão as próximas escolas que estão já planeadas? Assim como foi referido pelo Sr. Presidente, ainda existem novas escolas no Conselho que possuem cobertura em ambiente. EB1 de Paredes Viadores e EB1 do Freixo já se encontram com a desdudicação e, aliás, está previsto para a próxima sexta-feira a assinatura do auto-consignação da EB1 de Paredes Viadores, o que implica que na próxima semana haverá o início da obra. A obra tem um prazo de dois meses e, portanto, prevemos que a conclusão seja durante o mês de setembro e pretendíamos que fosse ainda há tempo de começar lá o ano letivo do próximo ano. Depois, lançaremos o concurso para a retirada do ambiente das sete escolas restantes do Conselho, que é a EB2-3 da Alpenorada, que tem 3.855 metros quadrados, que prevemos um prazo de execução de quatro meses. Temos a EB1 de Santos Isidoro, que tem 700, temos a EB1 da Freita, que tem 699 metros quadrados, temos a EB1 de Oteiro, em Constance, temos a EB1 do Cabo, em Maurelos, e temos a EB1 do Casal São Lourenço, e temos a EB1 de Bem Viver. Pronto, interessa aqui também referir que pela dificuldade inerente à deslocalização dos 650 alunos da Escola EB2-3 da Alpenorada, terá uma conclusão prevista só para o próximo ano. As restantes, vamos tentar concluí-las com a maior brevidade possível. Penso que é também importante referir que dos 8.500 metros quadrados de coberturas de ambiente que existiam em 2018, atualmente existem cerca de 7.000 metros quadrados. O nosso objetivo é realmente chegar ao fim deste ano letivo sem existir qualquer escola no Conselho com o ambiente. Atualmente, que grandes intervenções se encontram a decorrer? Existem dois tipos de intervenções de municípios, as realizadas por empreitada, em que a Câmara recorre a empresas externas para a sua execução, e as obras por administração direta que são executadas pelos funcionários da autarquia. Atualmente, ao nível das grandes intervenções das escolas, em conta de correr a empreitada da requalificação da EB1 da Esperança, Varza de Ovelha, esta escola tratava-se de uma das escolas mais degradadas do Parque Escolar do município, estava devidamente identificada, e trata-se de um projeto pioneiro ao nível da economia circular, que foi realizado pelos técnicos da Câmara em parceria com os técnicos da Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Politécnico do Porto, que tinham um protocolo com a CIM e Tâmega Sousa, e, portanto, colaboraram com os nossos técnicos. A CIM lançou o desafio a todos os municípios, e a Sra. Presidente fez questão do primeiro projeto deste género que fosse elaborado para uma obra do Conselho do Marco, e de preferência num estabelecimento de ensino, pela carga pedagógica que um projeto destes pode ter para as crianças. O projeto contempla uma série de medidas relacionadas com a economia circular, que é um conceito estratégico que prevê a reutilização dos materiais, evitando assim o seu fim de vida, assentando a sua execução na redução, reutilização e reciclagem dos materiais. Nesta obra estão previstas várias medidas, como, por exemplo, o reaproveitamento dos materiais resultantes das desmolições das paredes para outro tipo de trabalhos, como, por exemplo, o aproveitamento para o enchimento do pavimento a executar. As tintas e vernizes utilizadas têm que ter umas determinadas características técnicas ao nível da pigmentação e dos compostos orgânicos. A bomba de calor prevista tem um alto rendimento energético. As caixelharias são de classe mais, mas nós já tínhamos essa previsão nas outras requalificações. A iluminação é LED, também já tínhamos essa medida prevista. Este projeto visa a ampliação do edifício com um corpo mais moderno, construindo-se uma copa que futuramente poderá servir para a cozinha e adaptando-se a atual sala polivalente para refeitório. Irão também, como já foram referidos anteriormente, alguns aspectos construtivos que permitirão um maior conforto térmico para a comunidade educativa, a colocação de caixelharias com vidro duplo e corte térmico, a colocação do revestimento destino com capoto, a alteração do sistema de iluminação para LED, o tratamento dos pisos em madeira, que ainda era de origem. Esta obra representa um investimento para o município de cerca de 190 mil euros e prevê-se que a sua conclusão para o início deste ano letivo está previsto para o início de setembro. Que há uma preocupação inclusivamente com os materiais aplicados nestas novas obras para que também eles tenham logo uma preocupação acrescida com o meio ambiente. Houve essa preocupação de escolher uma obra com a requalificação de um edifício escolar. Ao nível de administração direta, nós agora nesta pausa letiva estamos a fazer três grandes intervenções, que é a B1 do Freixo na freguesia do Marco, a B1 da Cruz do Torrão e a B1 da Vessadas. Na B1 do Freixo foi também uma pretensão da junta de freguesia e da comunidade educativa. A Câmara vai fazer um investimento de cerca de 20 mil euros. Destaca-se a mudança de toda a cobertura porque era um edifício que tinha muita umidade. A alteração dos pisos das salas de chuleira pois o existente que era em madeira encontrava-se completamente danificado. A alteração das caixelharias que eram em madeira também para caixelharias com corte térmico e vidro duplo. Uma realização de redes de águas pluviais na zona do recreio para as crianças poderem ter um melhor bem-estar e praticar as atividades de lazer. De lazer. Para que a drenagem seja eficiente. Está igualmente também previsto que é importante nesta obra a retirada da cobertura da miante do coberto que faz a ligação entre o Jardim de Infância e a EB1 do Freixo. Na escola do Torrão era das escolas mais degradadas do Conselho. Temos vindo a fazer uma intervenção por administração direta que tem um investimento de 10 mil euros e consiste basicamente na pintura do seu interior e exterior na reparação dos passeios exteriores da zona envolvente ao edifício na reparação de fissuras de paredes e no aumento da altura da vedação para as crianças poderem usufruir do espaço. A alteração da eliminação para a LED e também é importante referir que é a reparação praticamente de todo o mobiliário nomeadamente mesas, cadeiras, secretárias que foi tudo feito pelo nosso setor de carpintaria foi tudo feito nas nossas oficinas. A outra grande intervenção que executamos agora nesta pausa letiva foi a alteração do piso de madeira das salas de aulas da escadaria e dos patamares foi também realizado outros trabalhos destacando-se também a zona do recreio foi criada uma zona de recreio com novas balizas a eliminação das zonas envolvente da escola e alguns pequenos trabalhos de manutenção de construção civil que tinha relacionado com reparação de fissuras. Outra das nossas grandes preocupações tem sido melhorar os espaços de recreio das envolventes às escolas é muito importante para nós que as crianças se sintam bem nas escolas tenham condições para brincar e tenham sobretudo tempo para ser crianças posso lhe dizer que praticamente em todas as grandes intervenções que realizamos tem havido um cuidado especial nesse aspecto melhoramos os campos de jogos a título exemplificativo por exemplo desde 2018 colocamos nos jardins de infância 19 parques infantis representou um investimento de 50 mil euros e em 2019? em 2019 as duas grandes obras as obras de referência já foram aqui faladas pela senhora presidente foi a requalificação da EB1 da Barroca e a requalificação da EB1 de Sobertama também já foi referido que essas intervenções tiveram um custo total de 350 mil euros que foi feita com a totalidade do orçamento do município e depois podemos também destacar ao nível das empreitadas a construção de uma cozinha na EB1 do Marco que permitiu que as refeições passassem a ser confeccionadas na própria escola com consequente aumento de qualidade das refeições foi uma obra que representou um investimento de cerca de 14 mil e 500 mil euros ao nível da administração direta nós fizemos vários trabalhos de manutenção que fazemos todos os anos estou-me a recordar por exemplo do restauro de algumas coberturas das escolas por exemplo o Jardim de Infância de Ramalhais o Jardim de Infância de Heró também fizemos uma intervenção no Jardim de Infância dos Morteirados reparando a cobertura remodelando a cozinha a rede exterior de águas pluviais a substituição de portas passeios exteriores reparação do coberto e uma série de... já agora eu comecei pelo 2019 em 2018 em 2018 a grande intervenção que tivemos foi houve a necessidade de agregar no Jardim de Infância o Jardim de Infância na EB1 de Passos Gaiolo e portanto tivemos que ampliar o edifício remodelamos totalmente a cozinha e o refeitório adaptamos duas salas para o acolhimento das crianças do Jardim de Infância ampliamos a sala dos professores que era um espaço exíguo sem as mínimas condições de conforto e sendo o bem-estar das crianças a nossa grande preocupação remodelamos também o espaço exterior com a construção de um parque infantil foi um investimento de cerca de 52 mil euros procedemos também à construção de um novo campo de jogos na EB1 de Ladar e Constance apresentou um investimento de 19 mil euros as crianças sempre a nossa preocupação ao nível da administração direta as grandes obras que fizemos em 2018 tem a ver com o centro escolar foi no centro escolar de Sand em que resolvemos graves problemas de infiltrações procedemos ao restar do interior do edifício com a colocação de joleira e azulejos no pavimento e nas zonas de circulação e na biblioteca aproveitámos também para fazer toda a pintura do edifício foi um investimento de cerca de 13 mil e 800 mil euros na EB1 do Cruzeiro fizemos também na EB1 do Cruzeiro na EB1 de Valdecoubo ambas na freguesia de Alpenurada dando resposta à pretensão da comunidade educativa foram substituídas as paredes em platex por paredes de tijolo melhorando-se desta forma o isolamento acústico das salas de aula representou um investimento de 9 mil euros na EB1 da Serrinha também em Alpenurada substituímos o telhado efetuámos pinturas em parceria com a Comissão de Pais executámos um coberto que permitisse a realização de atividades de lazer por parte das crianças foi uma intervenção que no seu total representou um investimento de cerca de 7 mil euros Sergero para além de todo este investimento que temos estado aqui a falar nos parques escolares ainda há mais outro investimento que é fazer a manutenção preventiva nesses espaços Certo nós temos planos de manutenção preventiva para todos os edifícios municipais ao nível da educação eu recordo que nós atualmente temos 42 jardins de infância e 35 EBs agora a partir de 1 de setembro teremos responsabilidades acrescidas com mais 4 EB213 e mais 2 secundárias Atendendo ao elevado número de instalações municipais e sendo a otimização da gestão uma das prioridades do nosso município a Câmara Municipal concluiu que existia a necessidade de aumentar o investimento da manutenção preventiva em detrimento da manutenção curativa A grande variedade e especificidade dos equipamentos eletromagnéticos existentes nas diversas instalações como por exemplo caldeiras, alternos painéis solares sistemas de intrusão sistemas contra incêndio sistemas de videovigilância avacas pronto e em conjunto com a mão de obra especializada por parte dos trabalhadores da falta de mão de obra especializada por parte dos trabalhadores do município obrigá-los a recorrer constantemente a empresas externas especializadas levando como é natural a despesas avultadas assim de forma a aumentar a rentabilidade e a eficiência na gestão das instalações a Câmara Municipal efetua um procedimento concursal de forma a uma empresa especializada efetuar a manutenção preventiva de todos os equipamentos todos os equipamentos tem planos de manutenção uns com uma periodicidade mensal trimestral anual dependendo do tipo de equipamento apresente prestação de serviço é executada por uma empresa externa que é unistal e representa um investimento de 18.630 euros tem a duração de um ano e refere-se aos serviços de manutenção preventiva de todos os equipamentos do município não só os escolares como todos os municipais desportivos exatamente Sejeiro qual é o investimento já realizado e o previsto para as próximas intervenções? desde 2018 a Câmara Municipal já investiu na requalificação do parque escolar mais de 1 milhão e 100 mil euros ao nível das empreitadas foi cerca de 870 mil euros ao nível das obras de administração direta com os custos de mão de obra e de aquisição de materiais foi cerca de 230 mil euros os projetos de encarteira são aqueles que referimos anteriormente a prioridade é a requalificação dos edifícios escolares que têm cobertura em amianto e o que está previsto é um investimento a rondar os cerca de 550 mil euros para o próximo ano Pois muito bem Sejeiro iria passar então novamente para a Sra. Presidente como se diz às vezes daqueles ditados populares às vezes juntar a vontade de comer com a fome como dizia há um bocado esta assinatura com o Governo e com o Município para a remoção do amianto houve critérios para a construção quer para a escola da Barroca quer para a Sobretâmaga e as outras que ficaram na altura acabou inclusivamente por exemplificar porque foram estas e não as outras esta pelo menos vem-lhe tirar essa responsabilidade de estar agora e fazer tudo em simultâneo Mas também dá-lhe nota que nós estávamos muito confortáveis com os critérios que escolhemos para intervir nas escolas Quando decidimos no ano passado intervir na escola da Barroca e na escola de Sobretâmaga que foram as duas grandes intervenções que ascenderam a mais de 350 mil euros tínhamos consciência de que os critérios que definimos eram critérios justos e corretos primeiro eram escolas que estavam muito degradadas e segundo eram escolas com um grande número de crianças ou seja também temos que ter isso em conta entre começar para uma escola que tem 20 crianças e começar para uma escola que tem 90 crianças é completamente diferente ou seja sabemos que estamos a servir uma comunidade educativa muito maior logicamente que tanto na escola da Barroca como na escola de Sobretâmaga já eram edifícios que estavam a precisar de ser requalificados já haviam conversações com associações de pais e nomeadamente com os seus presidentes de junta das duas freguesias também que havia essa pretensão de intervirmos nas escolas e por isso a decisão também não foi muito difícil agora logicamente que se me dissessem assim gostava de as fazer todas ao mesmo tempo claro que gostávamos gostava eu gostavam os técnicos da câmara gostariam os pais gostariam os professores não é possível requalificar 11 escolas ainda por cima não é só a retirada do ambiente porque o que o senhor ministro da educação está a fazer é suportar financeiramente a retirada do ambiente e a colocação de uma cobertura em chapa sanduíche ou seja estamos com um preço de 55 euros ao metro quadrado que pode ser ainda de acordo com a resposta do mercado alterado o senhor secretário já nos deu a nota disso também mas o que nós estamos a fazer na escola já é muito mais para além disso o que fizemos na escola da Barroca e na escola de Sobertâmica foi quase deixar uma escola nova que não foi apenas retirar o ambiente eu aliás lembro quando a senhora presidente foi lá reinaugurar esses melhoramentos o coordenador na altura o professor Raul dizia que a diferença era como é água de vinho exatamente porque a inauguração da escola foi já no inverno e para quem costumava entrar na segunda-feira de manhã na escola quando ela estava com o aquecimento ligado ou com os aquecedores ligados durante o fim de semana sentiu um impacto brutal na temperatura e o que nos disseram que foi que depois colocamos o capoto e que reforçamos também as janelas ou seja substituímos as janelas por vidro térmico e duplo e castelharia com corte térmico logicamente que o conforto e a temperatura que se nota dentro da escola é completamente diferente e eu lembro-me também perfeitamente do professor Raul ter dado essa nota e não só o professor Raul mas toda a comunidade educativa e sobretudo as crianças de certeza absoluta que sentiram essa diferença parabéns ainda bem que foi para melhor porque estão mais quentinhos no inverno e mais pesquinhos no verão e é isso que nós queremos é que eles também se sintam bem confortáveis como a Albuquerda dizia porque isso também é importante para o sucesso educativo deles porque estamos a terminar o programa do meu marco desta semana com o tema central é a educação no que respeito aos importantes investimentos dos edifícios e equipamentos de estabelecimentos escolares este executivo municipal no âmbito da sua estratégia política ao nível da educação está também a cumprir a sua promessa eleitoral Sra. Presidente este processo de intervenções de requalificação e modernização das escolas vai continuar em desenvolvimento vai continuar em desenvolvimento de facto nós assumimos desde o início do mandato que a educação era uma das nossas maiores preocupações sabemos de antemão que o investimento que estamos a fazer hoje na educação vai ter reflexos a médio e longo prazo provavelmente os adultos do amanhã vão ter esta capacidade de avaliar que as condições de educação que tiveram agora com a requalificação destas escolas e com todo o investimento que estamos a fazer é de facto diferente dizer que este executivo municipal não se comprometeu só em retirar o amianto das escolas e dos edifícios municipais esse é de facto um compromisso eleitoral mas tivemos outros ao nível da educação que efetivamente já conseguimos levar a bom porto relembro aqui por exemplo a realização de novas atividades extracurriculares recorrendo às instituições da terra e nomeadamente neste caso em específico nós temos hoje além da atividade física e do ensino do inglês temos também uma nova atividade extracurricular que é o teatro e a dança e as outras expressões com uma entidade da terra que se chama Arte Tâmica que é uma escola como todos sabem de renome e que também dignifica o município e por isso foi mais um dos nossos compromissos eleitorais que já está neste caso em concreto em andamento e que temos essa proposta já em cima da mesa de novo para este ano de letivo aliás até conseguimos incluir mais um tempo de letivo nas atividades extracurriculares com a Arte Tâmica contando também para o tempo de serviço dos professores da Arte Tâmica que é uma excelente novidade para eles porque os professores que estavam ao serviço da Arte Tâmica não contavam tempo de serviço e agora vai passar a contar foi também uma grande vitória que conseguimos junto do Ministério da Educação dizer também que um dos outros compromissos eleitorais que assumimos foi por exemplo aumentar os serviços de nutrição ou reforçar neste caso e termos serviços de nutrição ao serviço das escolas nós hoje temos uma nutricionista ao serviço da Câmara Municipal que trabalha diretamente com os seus presentes junto com as coordenadoras das escolas que deu formação a todas as colaboradoras de refetórios e das cozinhas ao longo do Conselho que tem estado com os seus presentes junto e com as coordenadoras e as professoras a tentar melhorar as nossas emendas a chamada emenda saudável tivemos um projeto de entrega das lancheiras saudáveis também para tentarmos fomentar aqui hábitos de uma melhoria na alimentação das nossas crianças oferecendo essas lancheiras no ano passado ainda em projetos piloto é só algumas escolas queremos alargar esse projeto também tivemos e estamos a ter também nas escolas apostações de serviços nomeadamente na terapia da fala todas as nossas crianças foram rastreadas ao nível da terapia da fala tivemos projetos na área do associativismo estudantil tivemos apoio psicossocial tivemos assistentes sociais e educadores sociais a trabalhar com as professoras e com as coordenadoras das escolas para acompanhar também as famílias porque também sabemos que é importante para o sucesso educativo não só trabalhar a escola e os professores mas também a família como reta guarda dessas crianças tivemos por exemplo no ano passado e que este ano se manteve em algumas freguesias porque isso é uma das pretensões dos senhores presidentes de Junta e são eles que definem normalmente quais são os estabelecimentos que estão abertos mas pela primeira vez no Marco de Canaveses com a anuência da senhora secretária de Estado no ano 2018 tivemos no ano 2018 2019 e agora 2019-2020 tivemos já a possibilidade de ter os estabelecimentos de ensino abertos nas interrupções letivas os nossos alunos durante o mês de julho e nas interrupções letivas do Natal e da Páscoa têm reta guarda na escola os pais que trabalhem e não tiverem onde deixar os seus filhos a Câmara Municipal em concertação com as juntas de freguesia garante essa assistência o que logicamente não diz ou não estamos a dizer que estão todas as escolas abertas o que nós queremos garantir é que pelo menos uma escola em cada uma das freguesias possa acolher as crianças quer do pré-escolar quer do primeiro ciclo do ensino básico e está a funcionar há pais que este ano não recorreram a isso devido à pandemia e tiveram também alguns receios de colocar os seus filhos nos estabelecimentos escolares mas no Marco de Canaveses pela primeira vez nós conseguimos ter as escolas abertas para dar reta guarda aos pais que trabalham e àqueles que necessitam dos serviços da comunidade educativa e esses estabelecimentos estiveram abertos logicamente que nos orgulha muito este investimento que estamos a fazer é dinheiro que podíamos ter decidido por opção política gastar noutra coisa podíamos ter investido na área do desporto mais ter investido mais em obras de requalificação de ruas mas não nós temos esta convicção de que a educação é um setor muito importante para o desenvolvimento de qualquer sociedade e por isso o que eu estou a dizer é com algum orgulho porque eu estou certa que já não serei presidente de câmara quando estes alunos tiverem estes reflexos na sua adolescência o investimento que nós estamos a fazer agora quer nos jardins de infância quer nas escolas primárias porventura só há de ser um reflexo a ter daqui a 10 anos mas fico orgulhosa do investimento que estamos a fazer porque tenho a certeza absoluta que todo este esforço que estamos a fazer para melhorar as condições de ensino no marco de cada vez dando condições aos professores dando condições às famílias vai ter um reflexo muito positivo vamos ter melhores alunos vamos ter sobretudo como eu tenho dito melhores cidadãos Este não é só um investimento nas paredes é um investimento a todo o nível no que diz respeito à educação e concretamente nós aqui com conversas de pais e com esse grande investimento também que a Câmara tem feito num quadro superior às mais variadas vertentes desde a terapia da fala desde psicólogos todo esse investimento mas hoje os pais quase que têm menos uma responsabilidade acrescida porque essas próprias técnicas se apercebem dos alunos nas próprias escolas porque as visitam Sim aliás estas técnicas as estiveram a trabalhar com os agrupamentos nas escolas faziam visitas técnicas fizeram atendimentos às crianças e de facto foi muito importante porque a maior parte dos pais muitas das vezes não tem conhecimento técnico para perceber por exemplo o seu filho possa vir precisar de terapia da fala qualquer um de nós porventura poderia precisar de terapia da fala se calhar até eu que às vezes me atropelo um bocadinho a falar me faria bem ter terapia da fala mas na verdade quando estas questões são detectadas muito precocemente que é o que acontece com as crianças ainda em idade pré-escolar é muito importante porque com alguns exercícios na própria escola com a educadora com alguns exercícios que podem ser dados aos pais para treinar em casa com os filhos esta situação pode não evoluir que também nos congratula que este trabalho que estamos a fazer agora algum dele pode ser resolvido já agora outro não mas estas crianças que precisam de terapia da fala são devidamente encaminhadas são acompanhadas e são situações que à partida ficam sanadas e quem diz a terapia da fala diz também o acompanhamento psicológico logicamente que há crianças que são mais fortes estruturalmente e psicologicamente e há outras que nem por isso como a maior parte dos adultos também alguns de nós também porventura poderemos em algumas situações precisar até de apoio psicológico e por isso todo este investimento que estamos a fazer que é um projeto que tem um chapéu que nós costumamos dizer são umas medidas que estão todas sobre um chapéu que se chama hashtag sucesso escolar é um investimento que o município de Mar Canavês está a fazer mas que como disse não é apenas em obra obra física de meter telhados tirar febre ao cimento meter aquecimento e como dizia a senhora presidente um investimento para o futuro para o futuro já não vai ser presidente como disse quando estes alunos vierem de facto a usufruírem destes melhoramentos que estão a ser feito sim sim e como disse o engenheiro Nuno Ferreira nós não tivemos até essa preocupação só com as condições das salas de aulas nós investimos desde 2018 em vários parques escolares nós também quisemos que os alunos fora do espaço educativo dentro da sala de aulas também tivessem espaço para poder jogar a bola para poderem andar no baloiço no escorrega sentirem-se em casa no fundo sentirem que a escola é pelativa porque não é fácil hoje eu acho que hoje cada vez mais é mais difícil e também aqui uma palavra de incentivo e de agradecimento à comunidade educativa que perante estes desafios todos que tivemos agora com a pandemia foram excelentes foi muito bom ter trabalhado com a comunidade educativa e termos arranjado aqui formas de também chegar a todos os alunos com os presidentes de junta com os diretores das escolas nós conseguimos com que todos eles tivessem computador conseguimos com que todos eles tivessem acesso à internet uns mais outros menos um mais rápido mas toda a gente se reuniu e toda a gente fez um esforço para que os alunos não ficassem prejudicados e este esforço é importante o nosso Conselho Municipal de Educação que tem funcionado muito bem com os diretores das escolas com os professores com os pais todos nós temos dado contributos e todos nós temos estado muito ativos para que o sistema educativo no marco de canavetes funcione mas como eu dizia não é só investimento em escolas é investimento no lazer é investimento na área da terapia da fala da nutrição do associativismo do apoio psicossocial é um investimento que como disse muito bem vai ter reflexos para o futuro Muito obrigado Sra. Presidente obrigado também Sra. Engenheiro Nuno Ferreira pela vossa presença e disponibilidade para estarem comigo neste programa o meu marco o meu marco volta de hoje 8 dias com mais um novo tema até quinta-feira Há quinta-feira na Marcoense FM entre as 10 e as 11 horas o meu marco a minha a sua a nossa voz o meu marco porque conhecer a nossa terra é mal a mais e a nossa